Bom pessoal, dando continuidade a série de vídeos ao qual estou resolvendo as questões de matemática do TJ São Paulo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, concurso realizado no último dia 2 de julho de 2017. Bom, aqui eu tenho a questão 75, tá? Bom, vamos lá. As figuras seguintes mostram os blocos de madeira A, B e C, sendo A e B de formato cúbico, e C com formato de paralelepípedo, reto retângulo, cujos respectivos volumes em centímetros cúbicos são representados por V de A, V de B e V de C. Aqui eu tenho o A, o B e o C. O A, aqui está falando que a medida é 5, 10 centímetros, e 18, 10 e H com altura. Se V de A mais V de B é igual a meio de V de C, então a medida da altura do bloco C, indicado por H na figura, é em centímetros igual a... Bom, para responder a esse tipo de questão, eu devo lembrar como que eu faço para medir em cubo, em volume no caso. Como eu sei que esse aqui e esse aqui é um cubo, como me dá o exercício, para eu calcular isso aqui, eu sei que um cubo é formado por seis lados quadrados. E o quadrado, todos os lados são iguais, então se aqui é 5, aqui também vai ser 5 e a altura também vai ser 5. Então, para eu calcular o volume do A, como eu fiz aqui, 5 vezes 5 vezes 5, deu 125 centímetros cúbicos. Para eu calcular o volume do bloco B ali, como eu sei também que é um cubo e os lados são todos iguais, aqui é 10, aqui também é 10 e a altura também é 10. Então, para eu calcular o volume do B, como está aqui, 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. O volume de C, ele me diz que é um paralelopípedo, então seja... São medidas diferentes, tá? Então, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho H, que é o que ele quer que eu descubra, tá? Bom, aqui eu coloquei, ó, o volume de C é igual a 18 vezes 10 vezes H, 18 vezes 10, deu 180, vezes H, 180H centímetros cúbicos. Bom, aqui também é uma outra informação que ele me diz, ó, que V de A mais V de B é igual a meio do volume do paralelopípedo C, né? V de A mais V de B, como está aqui, ó, quando eu somei esses dois, deu 1125. E aí, como eu vou precisar disso aqui para achar a altura H, eu coloquei ali, ó, 1125 é igual a meio multiplicado por 180 vezes H. Aí o 2 está dividindo, passei para o lado de cá multiplicando, e aí coloquei, ó, 1125 multiplicado por 2 é igual a 180H. Aí, quando eu multipliquei por Deus, deu 2250, é igual a 18H, desculpa, 180H, e aí o 180H está multiplicando, eu passei o 180 para cá dividindo, 2250 dividido por 180 é igual a H, H é igual a 12,5. Resposta correta, letra A.